Fala família, vamos continuar então aqui, agora o que nós vamos fazer? Vocês estão vendo que aqui tá podre, essa peça aqui nessa parte de cá todinha tá bacana, essa aqui, aqui embaixo claro que tá podre, nós vamos remover e substituir. Agora aqui, a coluna interna e externa, como eu mostrei pra vocês, nós vamos trocar essa peça que nós fizemos, vamos trocar essa outra peça, que ela é reta, tá vendo? Ela tem um leve abaulado aqui, mas a nossa que nós dobramos é reta, eu vou colocar reta mesmo, não tem problema nenhum. Então eu vou fazer um corte aqui, pra facilitar a gente a dar manutenção interna, tá vendo? Essa peça aqui tá podre, então nós vamos reconstruir ela. Então primeiro vamos, vou fazer uma marcação básica, claro que vai ser um pouquinho acima ainda, mas só pra gente poder ter uma base de corte. Lembre-se que se você mesmo for fazer a sua funilaria, sempre vá tirando as medidas. Caso você tenha alguma dúvida, o que você faz? Eu vou deixar uma dica pra vocês, meus queridos. Pega uma câmera fotográfica, um celular, vem e vai tirando foto do antes, porque se você cortar ou se perder em alguma peça e fala, gente, como é que era isso mesmo? Você corre lá e olha na foto, não tem como você se perder, isso ajuda muito. Tá ok, meus queridos? Então, vamos mandar bala. Tchau. 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 aqui dentro dessa peça, ela vem até aqui e ela vem e vem aqui pra reforçar toda essa parte aqui, antes de vir aquela chapa aqui E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não é brincadeira. Você tem que ir lá cortar a chapa. Só que agora vai ser material. Chapa de verdade. Chapa que você não entorta com a mão. Então dá uma olhada como ficou. Está vendo? A curva. Porque nós não temos como fazer uma curva dessa. Além de redondo. Ainda ela é côncava. Não dá. Isso aqui nós não conseguimos fazer na máquina. Então o que a gente faz? Faz duas peças. Como eu mostrei para vocês. A redonda uma. A redonda a outra. Deixando semi redondo. E solda. Fiz um reforço por dentro. Bem reforçado. Não precisa disso. Eu sou exagerado. Eu que enchi de solda para valer. Está vendo? Essa peça. Para o resto da vida. Isso aqui não cava mais. Então está aqui. As dobras. A chapa é grossa. Então essa peça que nós fabricamos. Vai aqui. No local dessa que eu estava mostrando para vocês. Que nós arrancamos todo esse poder da frente. Então vamos substituir ela. Vamos tirar ela fora. Colocar essa peça. Eu resolvi fazer praticamente ela inteira quase. Para colocar ali. Ficar bem reforçado. E ficar novo de novo. Por isso sempre vocês passem duas de mãos. Eu gosto de usar esse primer óxido. Porque ele não sai. Eu acabei de pintar. Você passa a unha. Não sai. Isso aqui não sai. Isso aqui é muito bom. Depois você pode passar tinta também se quiser. Mas passe pelo menos duas de mão dele. Tá? Então no próximo vídeo. Vamos recortar aquela peça. Colocar essa daqui. Para a gente já fazer a alma da frente. E começar a montar. Essas peças. Que vocês viram a gente fazer. Então. Viu pessoal. Como não é fácil. Mas assim eu vou mostrando passo a passo para vocês. E quem quiser e quiser se aventurar. Está aí. Se eu faço. Você também faz. Então. Capricha. Olha detalhe por detalhe no vídeo. Se você quiser se aventurar. Como teve uma pessoa. Teve duas pessoas aí no canal. Me perdoem. Que eu sou meio ruim de decorar nome. Que falou para mim. Se eu deveria se aventurar. Para arrumar. A Kombi. Um parece que a Kombi é da sogra. E o outro. É uma Kombi que ele e a esposa quer sair de viagem. E quer arrumar primeiro. Pessoal. Manda bala. Vocês tem máquina de solda. Tem uma lixadeirinha. Não precisa muita coisa não. Vocês viram aí. Dá para ir fazendo. Vai fazendo com calma. Que vocês também conseguem. O segredo é capricho. E talento. Vocês conseguem fazer tudo na funilaria. Com calma. Vejam vídeos. Existem youtubers muito bons aí. Como funileiro. Que também mostra muita coisa. Exemplo disso. É o Paulão Funileiro. Um grande funileiro. Então pessoal. Recomendo. Quem quiser dar uma olhada no canal dele também. O cara é fera. Então. Meus queridos. Tamo junto. Não esquece de deixar aquele like bacana para a gente. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.